Olha aquela pessoa Que não consegue mais sair do estúdio do Dance Encantada com o estúdio do Dance Estávamos ensaiando no Spa X Ela resolveu invadir o palco Alucinada Acabamos o ensaio, é isso? Você vai levar a gente aonde agora? Vamos lá para o Vivo Rio Que tem o quê? Show do Ruj me esperando? E quem que vai comigo? Meu parceiro vai comigo Eu e meu café, meu parceiro Bom dia, bom dia para o sol da manhã Bom dia para os homens da terra Bom dia, irmão e irmã Bom dia para quem não faz guerra Essa good vibe aqui no show! Olha essa good vibe Olha o nosso palco, que coisa mais linda Já estou dando spoiler Bom dia para o sol Já estou dando spoiler Bom dia para o sol Bom dia para o sol E aí Bom dia para o sol O que o Ruge tem? 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 O Ruge tem? O Ruge tem? O Ruge tem?